E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, deixe seu like, seu comentário, vamos estar respondendo vocês assim que possível no vídeo de hoje temos recebidos, que eu vou mostrar tudo para vocês, fique com o vídeo E aí galera, temos recebidos, recebemos da RK Cortes Lasers, vou abrir aqui para mostrar para vocês o que é Vamos ver o que ele mandou aí para nós recebidos Ah, uma miniatura, miniatura personalizada, o que eles fazem, o corte a laser, vou mostrar aqui para vocês Olha que um trabalho top, se liga, a saveira enquadrada, porra, aí sim, a saveira enquadrada, personalizada para Dub Miniaturas Aí ó, muito top, deixa eu ver mais o que tem aqui na caixa, vou botar ela aqui, a saveira summer, A saveira enquadrada, ah, veio a base também, ó, vou mostrar aqui para vocês Olha que da hora galera, personalizado, RK Cortes Laser, com o Dub Miniaturas na frente E veio a basezinha para botar a saveira enquadrada, muito top galera Aí ó, totalmente personalizada, os bancos vão para frente, para trás, ó Escrito Dub Miniaturas na lona, muito top, a placa também é escrito Dub Miniaturas e RK, corte laser, aí ó E é isso aí galera, valeu aí a galera do RK Cortes Lasers, muito obrigado pelo presente, vou botar aqui no estúdio Para enfeitar aqui o nosso cenário E eu vou deixar o Instagram deles aí no vídeo, vocês dão uma conferida E é isso aí galera, muito obrigado e tamo junto E aí 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 Obrigado.